Cigarro comum, de palha, eletrônico, não importa o tipo, todos eles podem causar sérios danos à saúde. A médica pneumologista explica que o cigarro libera substâncias químicas capazes de alterar o funcionamento de várias partes do corpo. O cigarro de palha tem a chance de causar mais infarto agudo do coração. Cigarro convencional também tem altas chances de causar neoplasias da boca ao ânus. O cigarro vapor, o cigarro eletrônico, conhecido como dispositivo eletrônico para fumar, independente do nome que a gente dá para ele, ele causa lesões agudas no pulmão e uma dependência alta à nicotina, porque às vezes a pessoa está colocando ali no dispositivo, no aparelhinho, concentrações que nem tem ideia de quanto que é de nicotina. No caso do cigarro eletrônico, não é só a nicotina avilã. Outras substâncias químicas adicionadas, como propilenoglicol e glicerina, por exemplo, e a própria bateria, que libera lítio e níquel no vapor, causam sérias consequências para o corpo. O modismo em torno do cigarro de palha também ganha cada vez mais adeptos entre jovens de 18 a 25 anos. Eles acreditam ser uma versão menos maléfica do tabagismo. Tanto os cigarros de palha que são comprados prontos, quanto aqueles que são enrolados na hora do consumo, são prejudiciais. Enrolar os cigarros de palha na hora, de forma artesanal, não faz diferença em termos de malefícios da saúde, quando comparado com os palheiros prontos. Ambos contêm tabaco e produzem fumaça. Diane tem 65 anos e hoje está em tratamento contra o câncer. Ela fuma há 40 anos e mesmo lutando contra a doença, tem dificuldade em parar de fumar. Às vezes, acendia e nem fumava, mas eu acho que acaba sendo, não um vício, mas um costume de fazer aquela mesma função naquele mesmo horário, como acordar e dormir e ter fome. Às vezes, você tem fome e nem está com fome, mas aí, aquele horário é de almoço. Então, eu acho que acaba sendo a mesma coisa, o horário do cigarro, levantar, tomar o café e fumar. A lista de danos que podem ser causados pelo cigarro é grande. Edema pulmonar, lesões agudas de vias aéreas, linfoma, leucemia, câncer de boca, laringe, estômago e pulmão, aumento da pressão arterial, infertilidade e o infarto é um dos problemas mais comuns. De todas as causas de morte por doenças crônicas, o infarto agudo do miocárdio, uma doença cardiovascular, é o que nos preocupa e mais, né? Porque é uma doença aguda que acontece, pode acometer o paciente, às vezes até dormindo. Então, é uma doença de alta prevalência e de alta mortalidade. E é uma doença prevenível, se a gente não utiliza do cigarro, por exemplo. De acordo com o IBGE, entre os brasileiros fumantes, 93% afirmam ter consciência dos malefícios causados pelo cigarro. Mas, apesar disso, não conseguem deixar o vício. E 90% dos jovens podem se tornar dependentes da nicotina antes dos 20 anos de idade. A nicotina é a única substância dentro desses tipos de cigarro que consegue atravessar o cérebro e causar dependência química. Só que junto com o cigarro de palha, o cigarro eletrônico e o cigarro convencional, a gente tem muitas outras substâncias que são liberadas durante o seu funcionamento, durante a queima. E essas substâncias são capazes de levar ao início de uma trombose, então levando ao risco de infarto agudo do coração, trombose nas pernas, risco de estimular o crescimento de células cancerígenas. Então, por isso que essas substâncias, cada uma tem ali uma ação específica no organismo. A boa notícia é que ao conseguir se livrar do vício e parar de fumar, o organismo agradece. E as chances de desenvolver as doenças caem drasticamente. Quando a gente para de fumar, nas primeiras horas a gente já tem os benefícios. A nossa pressão arterial já melhora, a nossa frequência do coração já tem um controle melhor, a gente começa a sentir o gosto dos sabores dos alimentos. E pensando em risco de infarto e câncer de pulmão, quando eu deixo de fumar após 15 anos, eu volto a ter o mesmo fator de risco que uma pessoa que nunca fumou. Mas o melhor conselho vem da Diane. Eu aconselho os jovens a nunca acender o primeiro cigarro, nunca usar o primeiro VAP, porque depois fica tarde e não consegue. Porque é um costume difícil, é um vício difícil de deixar. Então, é um vício difícil de deixar. Tchau.